Hum, infelizmente, a Covid-19 acabou com muitos sonhos de brasileiros, de pessoas do mundo inteiro. Cantores, gospel, pagodeiros, forrozeiros, sertanejos, gente que tinha muitos sonhos e que, infelizmente, tiveram suas vidas interrompidas por essa triste doença. Confira nesse vídeo 43 cantores que foram vítimas da Covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social, começando. Curte, comenta, compartilha. 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 Amém. 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 Amém.